Fala galera, beleza? Aqui é o João e hoje eu estou aqui para avisar a galera, para fazer um vlog e avisar os dias que irão ter vídeos, certo? Então, vai ter vídeo hoje, que vai ser o vlog e mais um vídeo de Quake, Minecraft, Minecraft, as quartas-feiras, as sextas, sábado, se der e domingo, um dia sim, um dia não. E o horário, galera, o horário, vai ter vídeo, agora eu sou no meio de 20, vai ter vídeo, daqui a pouco, as minhas de e-mail, as minhas de 40, porque hoje eu não tenho aula, e o outro vídeo de Quake vai ser também daqui a pouco, a minha desse vlog vai ser daqui a pouco, talvez eu poste mais um ainda, três vídeos em um dia só, mas não sei. E se encontrando com hoje, todo dia vai ter sete horas, às sete ou às oito, então vocês ficam ligados aí, que vai ter vídeo às sete ou às oito, dependendo do horário que você postar. E quanto a sábado e domingo, porque das sete às oito vão ser segunda, quarta e sexta, a sábado e domingo vão ser às meio-dia, uma hora, duas horas, por aí. E talvez eu poste dois vídeos, sábado e domingo, segunda, quarta e sexta vão ter um vídeo, um vídeo só, um vídeo, talvez dois, se eu conseguir postar dois. Só no sábado e domingo, só no sábado e domingo, só no sábado e domingo vão ter dois, se der, também é domingo, se não der, vão gravar, vão postar um só, beleza? Então galera, o vídeo vai ficar por aqui, é só um breve, um rápido aviso, um rápido vlog, pra avisar pra vocês de, por dias que não vão ter vídeos. E deixa eu ver se é mais alguma coisa que tem acontecido com vocês. Acho que não galera, então é isso mesmo, vou ficando por aqui, falo.